E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo e nada resolvido? Viemos aqui mais uma vez... Nossa, deu um branco, gente, desculpa. É emoção, é emoção. Deu um branco muito grande agora, foi mal. Tenho que fazer um textinho, escrever e colocar atrás do notebook. Não, não dá, mano. Deu um branco muito grande. Mais uma vez, a gente está reunido, vamos recapitulando, para jogar a maldição de stride. E nossos amiguinhos, eles estão falando que eles são os mocinhos. Eu estou falando para mim que eles são os vilões. Já invadiram a floresta, já querem matar os lobos que só estavam se alimentando. Eu acho que eles são os vilões. Mas deixa que a sessão, cada sessão, eles vão demonstrando quem é realmente. Vai caindo essas máscaras aí. E para a gente iniciar, muito bem o negócio. Vamos começar com a Tata, que está ali, ó. nos 300 computadores que ela tem. Vai, Tata. Boa noite. Ansiosa aí para desenrolar esse nosso primeiro encontro com os lobinhos. Estou jogando com a labínia prateada. É uma ralph limonji. E é isso. Vamos ver aí o que acontece nessa primeira batalha. É, vai dar bom. Eu estou confiante que vai dar bom. Eu estou confiante que vai dar certo. Vai dar bom para quem? Eu estou confiante que vai dar certo. Vamos aí, amor da minha vida. Oi, gente. Boa noite. Estou, na verdade, chocado que meus amigos da floresta, que sempre foram meus amigos, estão querendo nos atacar. Então, estou meio atônico com relação a isso. Mas estou pronto para proteger meus novos amigos. Acho que eles vão ser mais importantes nesse momento. Espero que vocês gostem. Estou jogando como Órion, Paganes. Sou um elfo muito lindo e maravilhoso e gracioso. E espero que vocês curtam. Vai dar tudo certo. E aí, senhor Igor? Boa noite. Boa noite. Eu até concordaria com essa frase do mestre. Mas, visivelmente, os nossos adversários nessa noite são caçadores de mim, né? Um ser elebre. E eu não sei vocês, mas eu estou extremamente com medo, amedrontado. Estou agarrado na perna do primeiro que tiver no meu lado ali, que sirva de escudo de carne humana. E vamos ver o que vai rolar, hein? Vai dar certo. Vai dar certo. Ingrid, você só se apresenta, mas não fala da sua personagem. Então, olá. Eu sou Ingrid. Prazer em conhecer vocês. É só isso, porra. É, porque aí tem todo um esquema agora diferenciado. E aí, então, Ty faz as aberturas. Muito bom. Olá, aventureiros e aventureira de um Tyron aqui. Estou jogando com a Auroan Arandas, uma droga paladina. E vamos lá no nosso primeiro combate. Vamos ver o que é que vai acontecer. Galerinha que está por aí e gosta da RPG, lembra, deixa aí seu like, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal pra dar uma moral pra gente, beleza? Vamos nessa. Aí, antes da gente entrar vocês aí na batalha, vamos pra uma ceninha de leitura de cartas rápidas. Como eu tinha falado da outra vez, aí eu vou fazer a descrição pra Ingrid, pra Ingrid já ter o... Ela já entrar aqui junto conosco. Ingrid. Tudo certo e nada é resolvido, hein, Ingrid? Até que se prova o contrário. É, vai dar bom, vai dar bom. Você está de frente pra uma senhora. E ela está dentro de uma... Você está dentro de uma espécie de uma tenda. Você está sentado de frente pra ela. E aí, ela começou a fazer uma leitura de cartas. E ela chegou, faz a leitura e fala pra você que você tem que ir, seguir a floresta. e na primeira árvore morta, você vira à direita pra encontrar o seu destino. E você vai. E você vai andando, começa a andar nessa floresta. E aí, agora, você descreve o seu personagem. Você está andando na floresta. Qual é o nome do seu personagem? Como ela é? Tá, a minha personagem se chama Arithia. Ela... Gente. É uma Tiflin. Nascida aí de uma ancestralidade demoníaca. E ela não é descendente, mas ela é praticamente da mesma família do demônio Mephistopheles. Então, daí você vê a cor na pele dela, né? Vermelho, os olhos amarelos. Tudo descendente do próprio Dito Cujo. E, como se não bastasse, ela é uma maga. Então, vem coisa boa por aí. Eu só tenho uma coisa. Depois dessa descrição, aí vocês ainda tem coragem de falar que vocês são os mocinhos. Olha o tipo de gente que está nesse lugar. É só dizer isso. Na defesa dos meus lobos. Não. olha o tipo de gente que o mestre está fazendo a gente enfrentar. Porque a gente estava aqui, o quê? De boa. A gente estava de boa. Ó. Você começa a andar na floresta e você vai andando e conforme você está andando, uma pequena névoa começa a aparecer no seu caminho. E ela começa a cobrir seus pés e ela vai subindo. E ela vai ficando mais densa e conforme quanto mais ela sobe, mais densa ela fica, menos você consegue enxergar. Mas você consegue ouvir uivos e uns murmúrios. A impressão que te dá é que se você continuar em linha reta você vai encontrar esses uivos e esses murmúrios dessas outras pessoas que estão conversando, dialogando, tentando entender o que está acontecendo. E aí Cadê? Deixa eu te pôr aqui. E aí vocês que estão aí se preparando vocês acabam de ver alguém saindo do meio das brumas e duas coisas que eu esqueci que passou batido da última sessão que eu não que eu esqueci de falar. a primeira é que quando o Mário fez o Detectar Magia ele detectou na realidade que eu tinha esquecido as moedas. Ele sabe que essas moedas são mágicas ele sabe que essas moedas são mágicas e ele só não conseguiu distinguir porque é uma mistura de arcano com divino a magia. mas ele consegue ver que tem uma na maior parte da moeda tem uma aura preta e no centro da moeda tem uma aura branca. E a segunda coisa quando vocês estavam mexendo no morto tinha uma placa caída com direções apontando uma 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 direção para ao norte não ela estava caindo então vocês não sabem para que direção que ela estava mas tinha uma placa uma placa apontando para a sua ela deitada para a sua esquerda dizendo assim é vila de Barovia e aí eu deixo cadê o treco da iniciativa aproveitando que o Mestre vai falar da iniciativa nova atualização do Rol20 galera a gente não vai usar agora porque a gente já rolou a iniciativa na sessão passada mas agora o Rol20 você não precisa mais selecionar o token para rolar a iniciativa basta você ir na ficha e clicar iniciativa que ele vai apontar seu token na barra da iniciativa sem precisar selecionar o token antes finalmente isso aí atualização já estava na hora simples mas muito útil ele é assim poxa que bom sempre é uma coisa que você eita não cliquei no token Mestre sempre acontece eita não cliquei no token pronto pronto acho que eu não consigo deletar o dito cujo que está na na turno ordem quer deletar quem? eu quero deletar o erida quando você colocar em cima o cursor do mouse em cima do token dela parece uma lixeirinha um ícone de lixeira jura ah maluco é que o meu fica branco aí eu não conseguia ver a lixeira você jogou ela no lixo não é só pra não atrapalhar vocês estão aqui mas o meu tá 6 mas se vocês quiserem se vocês quiserem rolar a iniciativa de novo também pra mim não tem problema eu não quero não eu tô bem na fita se alguém quiser você tá aqui ó é que eu rolei acho que eu rolei pra você no dia não lembro então beleza mas eu tô só com 6 acho que foi o que saiu pra tu quer rolar de novo não tá bom beleza reclamei só pra reclamar vou rolar de novo não assim vai que piora né então calma aí deixa eu voltar uma aí ó agora você põe a setinha já vai pinga a pessoa e já vai para os para o efetivo combate isso mestre quando quando essa figura sai da névoa onde a nossa nossa monge já tinha ido dar uma explorada e resolveu voltar eu eu dou um grito e grito não mas eu falo de forma assim bem enfática vejam ali mais uma predadora e eu me escondo na quinta edição eu posso adiar meu turno né pode tá então eu vou adiar meu turno me agarrando nas pedras da auru a auruã mas eu tô agarrado mesmo assim se ela andar eu vou junto eu sou magrinho né quando a criança senta no pé da pessoa assim exatamente o que eu mentalizei cara tô grudadinho ali pra onde ela for eu vou junto vou só adiar minha ação mesmo beleza quando ele grita eu olho pra todos os lados procurando mais um lobo assim este lobo é o lobo número 5 é uma loba lobo número 5 o que vai fazer a única coisa que dá né fugir podia né o mestre oi fala eu eu olho pra pra ela pra essa figura estranha e e grito quem é você falar todo mundo pode é o que eu pergunto quem são vocês e que lugar esquisito é esse estamos perdidos por aqui cuidado tem uns lobos selvagens ali à esquerda foi você foi você que trouxe esses lobos pra cá oxe quando o lobo vem correndo pra cima eu grito lá vem ele eu não lembro esse ângulo é muito favorável pra ele vir pra cima de mim cara no quinto eu não lembro se no quinto na quinta edição ah não eu entrei normal tá eu achei que eu tinha passado pelo pessoal mas você é um metro e meio também então eu entrei só na no radiação e aí esse lobinho vem correndo com vontade olha para aruan 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 é aruan 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 eu olha eu vou fazer a próxima campanha eu vou fazer vai todo mundo ter que se chamar João e Maria ai gente eu sou horrível pra esses nomes é é só juntar o au do cachorro o au au com o Juan ao Juan aruan 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 ai é em mim isso é mas eu quero fazer uma ação então mas aí a sua ação é só na sua vez quinze pega pega não graças aos deuses eu me encolho atrás do meu escudo ele vem ela vem ela olha o lobo vem correndo quando ele pula pra cima de você você põe o escudo você sente só o peso dele e ele fica lá só esperando e ai o próximo olha sou eu de novo esse aqui ele só anda pra este lado aqui observando e ele dá um um uivo mas é um uivo diferente de um uivo de lobo uma coisa mais acho que é gutural que fala pode ser um negócio mais mais rebuscado um barulho um uivo mais alto monstruoso uivo monstruoso e vocês escutam a resposta desse uivo e ele só faz isso e ele fica encarando vocês aquele é o líder e ai ai é o lobo 4 mano o lobo 4 o lobo 4 o lobo 4 deixa eu ver ah viu que chegou mais um aqui fala não no mesmo esquema vai correndo e cadê ele vai correndo e cadê a peraí gente a ficha do feliz todos todos eu criei fichinha pra facilitar minha vida e ai o que a gente esquece de fazer é de abrir as fichas o mestre como o forvest ele é muito medroso muito medroso mesmo ele ele se escondeu atrás da oruã mas assim que ele vê um dos amigos lutar que provavelmente seja a lavinha ele vai agir junto então você pode me colocar depois da lavinha tá ele é medroso mas nem tanto não quer morrer safado ah mas é sempre bom pergunta 21 nossa caraca olhei muito bom meu deus 21 pega diz pra mim que você tem shield ah serve a sua possibilidade ai essa cara de nervoso da ingrid tá me dando nervoso também cara eu tenho 11 de CA você tem 11 de CA aham ainda bem que a gente tá fazendo esquerda mas ó foi pouco foi só 5 5 de dano claro ele é bem sucedido e faz um teste de força aí mestre hum eu tenho uma magia aqui que é de reação pode usar pode usar no no ataque então aí eu não sei se serviria para tal deixa eu contar aqui ajuda até pra usar antes do ataque eu não sei se serviria para tal eu não sei se essa serviria somente para magias ou se serve também para ataque corpo a corpo o que que ela faz uma barreira de energia invisível aparece protege você até o início do seu próximo turno você recebe mais 5 de bônus você poderia eu não vejo eu particularmente não vejo problema é que ele ele fala dos mísseis mágicos mas eu não vejo problema de usar mestre mas a magia é pra isso mesmo é só pro mísseis mágico não é mas o problema é que mesmo que fosse mais 5 com 11 vai dar 16 e ele tirou 21 é pouco eu ainda você consegue utilizar mas não vai te ajudar nesse momento esta magia em específico tá eu preciso que você faça um teste de força tá cd 11 aí aí tranquilo você sente a mordida e você sente que ele tentou te puxar pra baixo mas não não foi bem sucedido quem que é o próximo e é você coisa boa já fuzila o lobo aí cadê peraí calma eu acho que eles podiam conversar com o lobo acho super válido não isso aqui não isso aqui é cadê não ela não descontou não não olha se eu não tiver descontado desconta pra mim pro jeito desobrigado descontei é essa aqui passou já foi direto uau cd3 o que que é isso é radiada de veneno aqui uma ação três metros uma criatura você vai bater o que no nesse nesse título cujo aqui tem você podia sei lá né tem um tem um monte humano aí tem um monte de humano aí ó tem um monte de cara aqui aqui eu vou fazer um teste resistência da resistência qual que é o teste de resistência é constituição constituição cd3 vamos ver se foi e aí nada é isso negou dano mestre blá 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 então mas é quanto foi sete 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 de dano sete quando você desce envenenada no bichinho você vê uma lágrima correndo no olho do bichinho que você ai meu deus vou morrer tá vai fazer mais alguma coisa vai andar vai ficar aí será que eu consigo me movimentar ainda se mover você consegue você vai agir oi desculpa é Igor você vai agir depois da lavina é algum amigo meu tem que me dar uma injeção de coragem pra eu lutar porque eu tô paralisado pelo medo como uma presa né diante de infinitos predadores não não mostra dele não eu já vi com mais medo ainda 11 é 11 uma boa injeção de coragem é ver que o lobo alfa tá mais perto de tu do que do resto do grupo é ué isso ai eu queria me mover só dois quadrados aqui pro lado fica monte pronto beleza tá mais distante Ravínia você acabou de ver o lobo chegando tentando pegar a Uruan a Uruan acertou você está muito inseguro você acertou de primeiro e ficou sem confiança não mas é porque a a Uruan entendeu eu só tinha falado a Uruan e aí ficou meio que a donzela do uma das donzelas do grupo isso ai eu coloco velho firme e forte ele está com coragem e convicção o que você eu coloco na verdade com o coelhinho ali que eu simpatizei com ele porque a gente tem a mesma tamanha ali né eu estou com a minha espada turca que eu já estava com ela eu vou ele é grande esse lobo não não ele é tamanho médio mas assim deve ser do mesmo tamanho de vocês de vocês dois para que selecionar ele não não só bate só vocês são muito mal gente só bate só bate ai senhor não com certeza certo vocês tudo com vantagem né aí eu vejo que como eu sou monja vejo que acerta ele eu vou com a pode ser com a fala ataque desarmado mas ele pode ser com as costas da espada tipo dou com a lâmina e volto você quer bater só para tombar como é que é você quer matar o bicho não quer matar o bicho então você vai dar uma furada nele eu quando você você está transpassando a espada nele é isso eu ia cortar de lado não ia para furar não nem que é dano que é furante é eu acho que a espada que você está é por frente meu a hora que você ataca o lobo com a espada ele só sente você vê você vê que ele dá até uma riada e está vazando o sangue dele como se não houvesse amanhã olha agora a presa mestre eu vejo que esse golpe da lavina realmente debilitou ele não vou pensar duas vezes antes que chore a mãe dele do que a minha vou dar uma estocada na garganta eu ainda posso eu ainda tenho um golpe olha aí olha aí caraca eu perguntei que a ideia era bater com a espada eu vou tirar a espada e dar com a posta da espada na fuça dele vai lá ué aí é destreza ah agora dessa vez ele estava esperto o lobo estava esperto ele estava caído quando ele viu que você ia bater ele deu uma ele deu uma arrastadinha para o lado aí não entra a tua proficiência não pode entrar a proficiência dela é é dois ela é você é prociente em destreza em destreza sim aí eu tenho que clicar aonde tu bota um ataque desarmado na tua ficha igual ao ataque com a espada tu cadastra um soco por exemplo é põe assim ataque desarmado escreve como ataque desarmado e aí preenche lá aí seria mais dois doze doze também não pega não ah que pena eu estou pensando que meus lobos é parrudo não é assim não vai aí o dano é é o dano aí o dano você vai pôr do seu desarmado se eu não me engano é um d6 o seu desarmado beleza vou aproveitar que o lobo se distraiu então virou assim pro lado da lavina e eu já vou dar aquela estocadinha ali bem na veia que sobe essa senhora com vantagem e aí tem mais ataque furtivo aí garoto tá virando fala aí como é que você mata o bichinho é isso que eu falei né até a hora que ele se distraiu com a lavina eu enfio o meu espetinho né de 15 centímetros mas que transpassa o pescoço dele assim num corte rápido que nem tramontina corte rápido faca é tramontina foi oito nove ó oito nove tadinho dos meus lobos não tá sobrevendo ninguém ae auruã você viu com seus amigos você já sabe pra que eles vêem é eu vi que eu vi que eles se garantem então eu vou avançar avança então avança avança vamos pra aqui e dou uma espada dando esse lobinho esse povo só quer matar os caras gente coitado aqui é Silméria droga peraí deixa eu ver se errou mesmo ah que droga você foi da você foi muito confiante você tava muito confiante que ia dar certo que o lobo tá quase caído ali mas ele não está morto então nessa hora eu ainda penso deu uma desviada arrogância bem feito e agora qual é o próximo deixa eu ver se eu posso fazer mais alguma coisa vai lá rapidinho eu espero é só tirar o aqui pra não contabilizar não posso fazer mais nada não foi mal bem o lobo vem todo feroz pra proteger seu amigo e bora pro ataque o próximo lobo errar 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 não agora vou conseguir vou conseguir errar vou conseguir não todos vão errar meu Deus esse lobo ele viu a irmã morrendo vocês tentando matar o irmão agora ele veio pra mostrar pra que ele veio aí quando eu fui atacar o outro lobo ele veio pra minhas costas e mordeu minha canela menos 7 até aí passou no teste de força também isso você viu que ele veio na vontade Orion é você você vê que ele todos os lobos quando faz o ataque eles sempre vão no intuito de pular em cima e derrubar vocês no chão os 3 lobos fizeram isso vocês já notaram que é um modus operandi sou eu? é você sua vez bom eu tô vendo que tem vários lobinhos tentando atacar a Orion então eu eu quero que você lembre que você falou que eles eram seus amigos que os lobos eram seus amigos então quando você for atacar pense muito bem em quem você vai atacar eu quero saber quantas ações eu posso fazer é impede são duas uma você ataca outra você se move tá eu quero a primeira ação que eu quero fazer é proteger a Orion então eu vou lançar uma magia de proteção nela que é a magia de santuário vou tentar para ela falar vou tentar protegê-la vou lançar uma magia de proteção em você que é a de santuário essa magia ela funciona você tem ela aí manda aqui o alcance dela é de nove metros é uma é uma criatura uma pessoa enfim dentro do meu alcance ela aparece de um espelho de prata um pequeno espelho de prata para proteger ela ao redor dela clica clica na magia e rola ela aqui para nós pega a magia clica na magia e rola ela aqui para nós para vir aqui no rovinte para aparecer a magia o que foi que eu falei para você não me apressar porque meu computador é uma coisa maravilhosa não estou te apressando faça no seu tempo eu posso ir descrevendo o que que é a cena que aqui eu tenho que aproveitar vou descrevendo enquanto não abre aqui você só me fala como é que é a magia o que que ela faz que aí é eu preciso saber o que que ela faz para eu poder fazer outra coisa não fala pra mim não sim mas é você bebê fala pra mim como é que ela funciona esse santuário ó você protege a criatura dentro do alcance contra ataques até a magia acabar qualquer criatura que tenta atacar ou usar magias que causem dano contra a criatura protegida deve primeiro realizar um teste de resistência de sabedoria se fale olhar na resistência se a criatura deve escolher perder um novo alvo ou perder perderá o ataque hoje pronto já tá abrindo aqui eu vou rodar vou clicar então é uma espécie de luz que vem é um espelho de prata isso é o componente isso é o componente que você usa não é no nome da magia ela vai rolar aqui pra nós no nome da magia e ela rola aqui aí 9 metros um pequeno espelho esse aqui é o componente que você usa você pega o seu espelhinho de prata pra fazer essa magia acontecer entendeu beleza resistência de sabedoria ok a cd cd a 13 tá quando você faz essa magia uma coisa diferente acontece não mas eu não escrevi a cena então eu tô te falando como é que vai acontecer a magia o habitual é vir uma luz bonitinha todo toda a pureza da sua divindade mas aparece um círculo em volta da Auruã e começa a subir fachos negros em volta dela e tá sua magia está funcionando uau não sei porque ela está nessa cor mais Auruã você está protegida eu não falo mas eu penso não parece não parece eu não sei o que está acontecendo mas eu tenho mais uma ação certo aí você pode se mover mais sim ah não é só uma ação bônus você acaba procurando uma película de papel é isso ô Thay tira a dúvida que eu tô agora me deu o branco com magia mesmo que seja ação bônus ele não consegue fazer uma outra magia certo se for uma magia de nível 1 ele consegue com a ação dele aí ele pode usar a magia de nível 1 usar uma magia bônus e se mover ah beleza então tá bom então você pode ainda fazer sua segunda magia se quiser ou atacar sei lá então eu queria fazer um teste de eu quero saber o que assusta muito esses lobos o que faz eles ficarem muito com muito medo a ponto de fugir assim e eu sou um elfo muito esperto e lindo então eu tenho que saber disso não sei né faz um teste de natureza você sabe que lobos eu sei muito você tirou 7 então você sabe que os lobos eles sempre atacam em bando e conforme a matilha vai se a presa se demonstra muito forte eles tendem a recuar tá bom mas estamos aí vem aqui segundo ele vai vingar a irmã vem correndo com sede e fome o negócio não vai ficar assim não nossa 23 tá vendo os bons sempre prevalece gente vamos dona lavínia 23 pega já pega pega menos 8 faz o teste de força que com certeza vai passar tranquilo todo mundo passa parrodinha parrodinha mesmo ela o lobo ele tenta mas aí vocês veem ela nem se mexe ela para porque ela pôs o braço na frente pra evitar o maior estrago da mordida ele morde o braço quando ele tenta ela nem se mexe ela fica lá paradona com o braço estendido e o lobo lá tipo deu ruim e agora você está cercado meu filho eu vou pra cá o lobo vem ligeiro viu que a Aruan não está de brincadeira Aruan está ali tentando matar todos os amiguinhos não vamos deixar barato não mestre só uma coisinha só uma coisinha mestre ele tem que fazer um teste de sabedoria por causa da magia do Mario bem lembrado ainda bem que você lembrou eu tinha já até esquecido eu também ele se quebra eu já estava chorando aqui já a magia anula a hora que a Aruan atacar mas como ela não atacou ainda está valendo eu chego eu fiquei triste com esse ataque ainda bem que alguém lembrou boa ae pronto nessa hora minha incerteza sobre a proteção desapareceu eu vi que eu estou protegido o lobo vem na gana você tem certeza que ela ia esse lobo ia te atacar ia conseguir te atacar porque ele estava muito feroz mas ele bate como se fosse uma parede você levanta assim você vê que nem cheio perto do escudo ele bate nessa parede e cai e o lobo sabe aquela chacoalhada e o que está acontecendo eu cheio o olho para trás assim para o óleo rapidamente e deu certo obrigado deixa eu mudar aqui ô mestre o que que fez a hora da morte no turno é hora da morte e está bem específico é meu contador é meu contador o que que é isso meu contador nada expositivo não não escreve é só o contador o 5 já morreu então sai fora ele anda para cá você vê que ele fica sempre se deslocando ele dá uma rosnada agora aí você vê que os lobos que estão aqui na frente quando ele quando esse esse lobo maior ele rosna parece que dá um os outros lobos parece que deu um impulso de motivação para eles agora sim a gente vai acertar todos vocês meu Deus já que a gente pode falar livremente e todo mundo percebeu isso eu grito eu acho que a gente tem que derrotar o maior vocês vão ter tempo só não sei como lobo 4 filho lobo 4 lobo 4 eu vou rolar só de uma acho que eu vou começar a rolar só de uma única ficha para facilitar a minha vida porque eu fico abrindo 30 mil ficha aqui acho que isso está detonando minha mega internet e fazer o teste de novo sem mim de novo é o lobo 4 está na sua frente meu Deus que marcaça mas calma aí que ele tem que fazer o treco da sabedoria af mas que escudo maledeto viu gente que proteçãozinha viu gostei use em mim também abençoada seja mas dessa vez vai 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 13 na pinta na pinta você vê que esse lobo depois que ele recebeu esse comando do lobo maior ele vai com todo ele estava caído praticamente só esperando a morte chegar parece que deu um um fôlego de vida ele vai com toda a ferocidade ele bate no 18 pega em você pega certinho minha cara ele bate nesse escudo preto que estava em volta de você você vê que ele começa a forçar o escudo começa a rachar daqui a pouco você com seu escudo em mãos você vê que ele consegue baixar o seu escudo e te morte ele escutou só o gritinho dela ah pelo senhor já foi metade dos pv se os pv não fossem dobro ele estava com zero pv caída e faz o teste de acd 11 de força força é para jogar teste de resistência força isso teste de resistência força tá de resistência força aê 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 boa boizinho aqui são tudo malhada rapaz tá pensando o que vai arit 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 falei umas três vezes pra acertar o nome cara é tanta gente esse negócio que parece que a vez da pessoa não chega nunca tá ligado tá tá safe mano tá safe é que vocês estão demorando pra atacar vocês estão muito vocês estão sem medo vocês guardando vocês estão sem medo demais ó é esse aqui mesmo aí mas essa magia do do óleo foi muito boa mesmo hein foi mas ela continua mas eu acho que ela continua continua até a auruã atacar se ela atacar eu vi que auruã tá ali praticamente cercada eu vou atacar o mesmo carinha esse aqui que eu vi que ele já tava querendo ir de combs e bebes são muito ruins gente pelo amor de Deus ela precisa fazer um ataque aqui é porque que você não rolou o da da pancadaria ah não rolou ideia é esse não lá em cima você rolou lá em cima tá lá em cima não 23 pega tranquila nem preciso ver eu preciso fazer alguma coisa tá de resistência peraí peraí não sei o que você jogou aí Igor mas acho que não deu certo eu cliquei no link dela por isso que não deu certo tá 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 arrepiante tese de resistência cadê a resistência resistência é o que que eu tenho que fazer salvaguarda de ou não eu não faço nada eu só tomo uma porrada é isso mesmo cd de resistência 13 não mas aqui não tá falando você cria uma mão esquelética fantasmagórica no espaço de uma criatura dentro do alcance realiza um ataque à distância como você acertou o ataque à distância eu não faço salvaguarda de nada só recebo se atingir a criatura sofre um d8 de dano e cadê o dano é isso que eu estou querendo saber não é esse toque arrepiante aqui ó eu vejo é ele mesmo é ele mesmo 6 eu preferi o meu mas isso tudo bem diz aí diz aí o que acontece quando você lança essas suas garras sinistras são mãos esqueléticas é são mois são mois na verdade uma mão não são mois são uma mão você lança essa sua mão esquelética no lobo é ela pega e é visível pra todos que a mão quando mata o lobo é nítido pra vocês que a mão tipo arranca a alma de dentro do lobo e vai pra dentro da terra não é o normal da sua magia fazer isso mas está acontecendo ministro vai lá vai lá outro pra bater outro bichinho pobre coitado dos meus amigos foi esse bonito aqui que me atacou né foi é o que está perto aí de tu infelizmente vocês estão caraca vocês estão muito bravos gente mas esse lobo está confiante depois que o alfa falou vá lá e ataque ele está batendo no peito olhando pra você vou te derrubar vou te derrubar 10 não pega no bichinho não mas eu vou não pega a espada mas eu vou dar-lhe um soco 11 pega 11 não pega no bichinho não 11 não pega pra sua felicidade 11 não pega olho pro óleo certo então eu vou segurar o grande já que a sua magia vai me proteger pelo menos ele não vai vir atacar vocês galera eu praticamente fui de comes e bebes momentaneamente bem-vinda de volta obrigada e eu avanço eu estou falando no mudo puta merda você foi andando até ele me curei e falei isso pro grupo eu vou aproveitar sua proteção pra manter o grande ocupado enquanto vocês eu vi que a galera tá conseguindo matar fácil enquanto vocês derrubam ele pra ele não chamar mais lobos ele vai ficar ocupado me atacando e o óleo me protegendo e vocês terminam aí o plano foi esse eu falo isso vou pra cima e você vai atacar ele não né mestre já o óleo já me disse que eu não posso atacar eu vou usar meu corpinho de muro o óleo avança contra o lobo gigante joga a capa assim ao vento estilo as poses paladinescas e avança pega a espada primeira vez que eu faço os braços espalados e vou pra cima mas tem os cavaleiros de ouro jogando a capa assim é sua vez amor de minha vida bom eu tô vendo um pouco preocupado indo sozinha tô vendo os outros também lutando com o 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 conseguiu driblar atacar ele qual que você vai atacar esse aqui com pingando deixa eu ver onde você tá pingando o número 3 o lobo número 3 é esse esse mesmo esse mesmo você vai fazer o que vai andar até ele e mostrar toda sua força sim vou vou com a com o martelo deixa eu abrir aqui pra pegar o seu martelo é martelo de batalha eu jogo os meus cabelos assim ó levanto o o meu martelo vai embora daqui saio correndo com as minhas as minhas capinhas todas voando assim ó bem gracioso já te puxou muito obrigado que ainda tá aqui quatro só rolar um abacate um minuto um minuto se você quiser Mário dá pra você deixar ela aberta você clica tem uma janelinha do lado na ficha você clica nela e ela abre uma janela secundária e ela fica aberta como se fosse uma outra página da internet você consegue ficar aí não ocupa tanta tela eu sei é a gente que tem note e a gente sofre só no altcab com essas telinhas pequenas ai meu Deus tá na primeira página mesmo na parte de ataque se não me engano tá lá na eu só tô te pontuando que eu achei que você tava procurando eu acho que vai acertar meu louco vamos ficha ajuda 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 beleza então é só eu clicar aqui martelo de guerra certo isso aí vou clicar nele pode clicar foi foi o que que já saiu com o dano já é não é já sai sai que ele rola o ataque é só você colocar lá nas opções pra rolar já com o dano automático aí quando você rola o ataque ele já rola o dano também você não precisa ficar clicando pra rolar o dano entendeu como é que faz lá nas configurações naquela rodinha dentada onde tem a bio magia mas aí é lá em cima ou aqui na parte de baixo onde tem lá bio magias aí tem uma outra cheat que eu não lembro agora o nome aí do lado tem uma rodinha dentada clica nela aí tem um rolar o dano vou procurar aqui já achei obrigado mas você foi com toda a vontade pra dar martelada ele dá um o lobo 3 dá um passinho pro lado assim e não pega ele ah mentira verdade verdade e é vez dele agora eu tenho mais uma ação você andou e atacou não a não ser que você tenha alguma ação bônus aí deixa eu ver que não mas beleza pode seguir vou sou eu hein eu vou usar a fichinha do lobo 4 só pra pra facilitar a vida já que tu atacou eu misericórdia maluco e 2-1 galera deu um compartilha deu um deu dois ver essa experiência de azar que foram 2-1 2-1 galerinha se fosse eu o mestre ele morria de infarte é né 5 flexão aí vutacíssimo que? digo nada a história é essa da flexão digo nada digo nada agora eu tenho mais 5 flexões tem 10 agora pra pagar eu tenho que fazer o vídeo pra eu esqueci de fazer o vídeo eu vou fazer o vídeo pra pagar essas flexões não se sinta obrigado não se sinta obrigado a fazer o vídeo mas faça as flexões é a nossa não mas o legal é fazer o vídeo que aí vai pra D1 e mostra lá pagando a dívida que a gente combinou Ingrid eu o Tai e o John numa outra mesa eu tô tendo que tirar um a gente paga 5 flexões a Ingrid no caso do abdominal aí agora já tô devendo 10 ou 15 que eu tô devendo Ingrid que tá tudo controlando eu tenho que ver lá no no The Witcher eu já nopei aqui 5 flexões eu nopei meu o lobo vai te atacar ele escorrega ele cai no chão ele fica caído no chão na próxima vez que alguém for atacar ele vai ter vantagem né ele tá caído lobo 2 cadê lobo 2 lobo 2 se vinga menino vamos lá coelho veio ah meu filho que mais 2 1 não ele agora ele encontrou o coelho ele viu o coelho falou assim refeição matutina isso aqui é o meu café da manhã não gostei ele aproveitou viu que matou o amigo dele falou assim não foi esse aqui como se o coelho como se o lobo falasse eu sou o melhor né nossa 21 pega brincando olha ele tá é que ele tá com muita fome ele tá 3 dias sem correr a minha força é uma beleza ainda foi 7 nossa fui com Deus uma criatura ele deve fazer por que não apareceu o restante do negócio gente porque aí você faz o teste e ele fez o teste de força para não para não cair no chão é se não passar no teste cai no chão é tô caído eu só não tenho entendeu porque que não por que que não apareceu tudo o que que tem mais para aparecer o meu tá não que no meu tá na metade parou ali faz o teste de força pra mim não apareceu enfim por isso que eu fui o que aconteceu eu achei que tava algum problema na macro na macro na script beleza você tomou e aí ele veio não pulou né ele tá na sua altura ele pôs pro chão e falou assim ele dá uma lambidinha assim não dá tempo ainda sangue que bom opa hora da morte menos 3 que história é essa mestre que história é essa não eu só nomeei mas não tem nada a ver é só pra fazer contagem não vai zerar isso aqui vai todo mundo morrer não é isso não eu sou uma pomba né eu sou uma pomba todo mundo mora ah vem cá você vem aqui vai me encarar mesmo é isso você parar de chamar mais bicho pra machucar meus amiguinhos não ó esse lobo ele olha pra você e você sente nitidamente como se ele tivesse analisando você como se ele tivesse como se ele fosse como se ele não fosse um como se fosse uma outra um outro ser pensante humanoide que analisa tipo como você igual você que analisa as pessoas direitinho você sente ele só não fala mas você tem essa nítida essa nítida sensação que ele tá te medindo nesse exato momento e e parece até que ele está sorrindo sabe pelos olhos parece que ele está sorrindo nesse momento eu falo pra ele o que é que você é mas o que é que você é e o que é que você é só rosa só rosa e aí cadê o treco gente ele vai eita ele diferente dos outros ele faz uma coisa eu vou rolar aqui a mordida tá pra ele poder fazer boa vou rolar a mordida e agora a sabedoria eita sim sim mas eu acho que na mordida não não acerta não mas você vê que o intuito dele quando ele vai pra morder não é bem te morder hum você notou que não a intenção não era essa faz um teste de inteligência essa paladina só faz sabedoria e inteligência vamos lá inteligência os meus dois atributos mais baixos mas vamos lá inteligência inteligência 1 da 1 galerinha curta compartilha se não é inscrito se inscreve vai sim ah você a paladina era apenas o que um elefante aonde é isso aí vai mata a Ingrid é se flexionando a Aritia 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 eu não sei eu vou vou acertar essa pronúncia é assim mesmo Aritia Aritia tá bom sua vez meu Deus não entendi nada droga a chance de resolver o problema é esse bonito aqui meu Deus meu Deus meu Deus quanto que foi de dano aí ei 6 meu só essa criança aqui peraí meu senhor meu senhor você é a garra de novo que você tá usando né é meu dessa vez quando você lança não vem uma mão esquelética vem como se fosse agora uma pata de um outro lobo e arranca um bom pretaço desse lobo Lapo e ele tá assim já doido pra ir embora já Lavinia Ving ó o Forbes tá caído no chão o lobo que você está tentando atacar desde o primeiro início de combate e ele tá lá firme e forte se esquivando dos seus ataques sua vez não vai atacar meu amiguinho não tá caído no chão balançando a perninha assim que nem presa batida agora pega boa agora não mexe não mexe com meu amiguinho agora pegou ele sentiu a espadada ele até larga o Forrest ele até larga o Forrest mas o Forrest continua caído mas ele não está mais seguradinho e só esse ataque o lobo tá como? o lobo tá firme e forte tá ali ó tô confiante quando ele achou não vai não vai eu sabia porque se eu soltei o seu amigo você não me acerta o problema é que eu ficava tava segurando ele antes entendeu aí eu soltei agora você não me acerta mas eu peguei o macete peguei o macete tem que te distrair então tem que jogar uma isca isso é você bateu quando você deu a espadada ele sentiu e aí ele já ele preferiu soltar o Forrest e se esquivar do seu do seu ataque sua vez Forrest mestre se levantar é metade do movimento né sim e se eu usar a minha ação bônus de coelhinho pra me levantar num salto ok ok já começa a roubalheira beleza o lobo me derruba no chão eu começo a me debater eu vejo que a Lavínia tá reagindo e eu aproveito essa oportunidade e eu uso minhas patinhas e dou um salto que me faz voar dois quadradinhos você pode se você quiser até ficar calma você vai cair pra cá não eu vou saltar então mas pra cá é peraí eu vou continuar descrevendo eu salto pra longe do lobo e vou correndo na direção das pernas da Auruã dá ah não dá não dá porque eu já me levantei e eu me escondo nas pernas da Auruã já chegando e dando uma estocada nesse lobo safado aí nossa senhora gente pra que olha o cara tá várias rodadas mas eu tô agarrado na perna na perna da Auruã ali beleza naquele role play do escudidinho atrás dela vai lá com vantagem 14 não é 14 é 20 20 prazer e 16 deixa eu ver se pega é com vantagem né pega eu tô pegando o seu maior número é que o seu maior número caiu no no dado que a gente normalmente usa 14 14 14 maluco vai tomar essa porrada seca assim mesmo peraí calma aí deixa eu só confirmar o negócio é vamos tomar essa porrada seca mesmo 14 ah bom achei que nem tinha mexido na barrinha dele pior é ficar escandalizado sua vez você percebe que Forrest foi a seu resgate ou não mas você percebe que ele foi aí e bateu e bateu forte na criatura pronto minha ação vai ser o que mestre vou ficar com o escudo a espada assim em guarda naquela eu esqueci como é que é na quinta edição e realmente eu até nem lembro nem se tem mas era o que seria a defesa total no D&D 3.5 na defensiva pronto sobe mais 5 na sua CA se eu não me engano eu não sei se não me falha a memória eu acho eu acho que rola com desvantagem pronto eu vou confirmar agora pra você nesse momento eu não me lembro eu não levantei pra pegar o livro do jogador aqui vou fazer isso daqui a pouco mas a minha intenção é o que eu vou travar minha defesa pra usar a bênção do Orion e eu vou usar a bênção do Orion pra me proteger e vou usar a minha defesa e meu corpo pra proteger o Forvest e aí o Forvest vai ficar me usando pra poder usar ataque furtivo e eu vou ficar protegendo ele e ele mata o bicho é nessa tá ligado fechou aí eu grito pra ele vá continue que eu vou lhe proteger ele não vai lhe acertar e tipo toda vez que o bicho tentar bater nele eu me jogo mesmo na frente fechou então Orion sua vez combinado Orion sua vez Mário você tava tentando desmutar eu já falei que não adianta me apressar não tô te apressando bebê bom aqui como eu tô ainda próximo do desse lobo vou atacar ele de novo hã? não tô falando que dá pra você descer a porrada com vantagem é um minuto vou com um martelo de guerra de novo aí foi foi fale como você matou o bichinho eu joguei meus cabelos de novo tirei na ponta do pé e acertei bem na cabeça dele e o lobo 3 foi pro saco é você crava e aí uma coisa interessante acontece mas eu tenho mais emoção né sim mas deixa só falar quando você termina de matar o bichinho você terminou de matar o bichinho aquela garra que a da magia da Ingrid tinha feito a garra do lobo vem e puxa essa alma pra baixo vocês veem isso acontecendo isso é nítido pra todo mundo isso acontecer ele derrubou o outro o outro lobo já grito pra ele ele fala assim vem me ajudar você pode se deslocar até lá se você quiser eu quero lançar mesmo a magia de proteção santuário na lavinha faz lança aí eu vou aqui no banheiro rapidão nem passou um minuto ainda ainda tá valendo a primeira a minha primeira ação a primeira conjuração que tu fez ela dura um minuto mas não é concentração mas eu acho mas só vale é só um bônus vale por não entendi gente não posso fazer na lavinha não não pode pode sim não o que eu tô dizendo é que é que tu pode usar ela dura um minuto e tipo fica a minha continua funcionando entendesse ah tá pode usar em outras pessoas mas tipo é a duração que vai determinar quando acaba entendi eu lancei aqui não sei se apareceu aí apareceu apareceu alguém miou um gatinho é minha filha gente tá com fome já você tem uma gata tem uma gata um gato e uma cachorra legal a gente teve gato a vida toda no carro ah é voltei e aí lançou o poderzinho nela é e só pra constar eu estava terminando de acabar com uma com a cabeça dele eu parei assim já lançando na direção da Lavinia mais uma proteção pra você Lavinia já estou indo ah beleza pergunta é santuário é magia de nível 1 é de nível 1 mas beleza vai ticando aí eu tenho duas eu tenho duas tá bom eu só estou perguntando vai ticando aí as coisas pra não ficar forever você quer ficar onde meu filho em cima do lobo 5 ou do do outro lado ó te joguei lá eu é você não vai até ela é eu estou indo na direção da Lavinia aí eu estou te perguntando onde você quer ficar eu te joguei de um lado você quer ficar onde é aí é aí mesmo é aí mesmo beleza óleo foi este lobo ele olha o outro acabou de chegar mas ele está como o óleo não atacou ele ele vai na Lavinia de novo ele está confiante vai dar certo ele vai atacar a Lavinia porque porque ela está atacando ele e vamos ver esse pé cara não ele está se defendendo diferente errou isso senhora maluca nossa mãe viu difícil assim paciência né errou tá bom já tem que rolar sabedoria ainda ah mas errou de qualquer jeito só rola sabedoria quando quando acerta não acerta a hora da morte foi ixi lobo atroz lobo atroz ele vai fazer o esqueminha da mordida ai pegou 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 15 pega não tem que ver se ele pode atacar você ainda não é que se não ataca ele rola sabedoria porque ai não compensa maluco ele ia dar 14 de dano não não consegue não acertou bloqueio ele com escudo e espada é ele se vira ele tentou não foi ele dá umas ceditas pra trás ele vai levar golpe de oportunidade mestre pode dar só não vai só não vai levar meu porque eu não vou quebrar o plano tá quando é golpe de oportunidade o ataque furtivo ele só entra é vantagem você é uma você vai aí pra você eu tô como ah não não entra o furtivo furtivo não vai entrar é é uma vez por turno só então é só o ataque normal só o ataque normal com vantagem 3 ah 3 não acerta não foi dessa vez não ele recua ah calma aí eu acho que eu só não andei tudo que ele anda não pera aí engraçadinho pei de ver que eu não andei tudo que ele anda deixa eu ver quanto que ele ah pera aí deixa eu confirmar esse lobo tá muito inteligente só porque a gente fez toda a estratégia de combate ele correu quer fugir dos combeiros tá nisso mas eu gostei dessa hein escondidinho no meio das pernas ali hoje ficou perfeito ela bloqueando qualquer ataque que for no coelhinho e o coelhinho embaixo só e ela protegendo o coelhinho assim dos ataques e o coelhinho só perfurando lá com o picador de gelo aritia sua aritia aritia você tá aí tá aí só tá faltando essa criança aqui é lobo número 2 lobo número 2 cura ele cura ele ah dá vai levar a mãozinha no meio da cara se não sei o que que você fez aí dando um de dano ah as mãozinha de novo é menos um dessa vez a quando você lança a mão ela vai mas ela normalmente ela vai a mão inteira ele só ela só dá uma dedadinha nele rapaz ela deu um peteleco uma mão foi assim deu um grito que ótimo Lavinia sua vez bom eu ouvi eles dizendo que se fizer o ataque perde a proteção né e eu não soube beijar nem nada eu tô sentindo já um pouquinho mais fraca então eu vou fazer nada só vou olhar pro lobo você pode andar né você pode andar se quiser não não se quiser vai ficar só olhando ele então beleza olho no olho isso aí mostrando pra que veio Forrest sua vez e mestre não faço ideia que eu vou fazer não vou correr atrás dele vou ficar escondido ali atrás da Uruan beleza tremendo já né a perninha que machucou assim já tá tá lá batucando a Uruan só mesmo é melhor a gente ir pra perto do pessoal né como ele tá grudando a sua perna se você andar até o lobo lá ele vai junto vamos vamos pra perto do pessoal que não vale a pena não vale a pena a gente se arriscar atrás dele não só que aí mestre eu não vou atacar eu vou manter a estratégia de que tava usando contra o boss contra esse aqui proteção total me cubro uso meu corpo de escudo pro Forrest e ele ataca pronto tá bom Orion sua vez meu Deus do céu o lobo tá sozinho quatro marmanjos em volta vai ninguém tá arrependido vou atacar ele vai lá vou atacar ele com bora vai que é com vontade eu acho que fala como você matou dessa vez eu pra baixo assim pego o marmestre e vou de baixo pra cima com a cabeça dele só que aí eu dou um mortal assim caiu graciosamente fechou todos vocês façam um teste dia lobo 2 vai pro saco todos vocês façam um teste de percepção falta alguém? peraí que eu não fiz não beleza com exceção da Aritia que ela tá muito longe então ela não conseguiu perceber direito mas vocês veem aquele lobo que tava mais longe ele olha pra vocês vira de costas e ele começa a correr conforme ele começa a correr ele vai e tipo vira uma uma não é revoada gente eu não sei como é agora não sei o coletivo disso agora mas vira uma eu vou chamar de enxame um monte de enxame de morcegos e sai voando me impressiona olha assim o lobo virou um monte de morcegos e agora que passou o calor da batalha vocês estão cadrelina ainda no pico vocês começam a ouvir vozes vindo mais um pouco mais ao norte ali onde eu estou pingando não sei se vocês estão vendo não é o shift o coisa é o control oh meu deus oh meu filho shift e click tô vendo agora vindo dessa desse lugar tá vindo o que desse lugar você começa a escutar vozes e aí as vozes façam eu vou usar o teste de percepção de vocês mesmo que vocês fizeram aqui que eu não dá pra utilizar que vocês tiraram números bons eu quero usar isso aqui o que sentido divino a presença de um mal poderoso é registrada pelos seus sentidos como um odor pernicioso e os poderes do bem ressoam como a música celestial em seus ouvidos com a ação pode abrir sua consciência para detectar tais forças até o fim do próximo turno consegue determinar a localização de qualquer celestial ínfero ou morto vivo dentro de um raio de 60 metros que não esteja sobre nenhuma cobertura total consegue saber o tipo de qualquer ser cuja presença sentir mas não a identidade dentro do mesmo raio de ação também é capaz de detectar a presença de qualquer local ou objeto que tenha sido consagrado ou profanado com a magia consagrar pode usar um número de vezes igual a um mais modificador de carinho recupera com descanso longo que isso é besteira tá isso é só para detectar o mal é isso ínferos mortos vivos celestiais criatura maligna essas coisas depois eu que sou otimizadora de ficha né o único mal que está dentro desse raio de 60 metros que você detectou foi aquele enxame de morcegos beleza de resto está safe beleza eu aviso pessoal eu não estou sentindo o cheiro de nenhuma presença maligna próximo da gente e aí essa essa foi 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 fique tranquilo a gente a gente está junto vai dar tudo certo eu não eu não estou vendo os outros eu não estou vendo não estou eles estão bem aqui atrás eu aponto para a Lavínia e para o Orion fique perto do Orion que você vai estar protegido você viu né pronto aí eu continuo ganhando a sua perna vocês estão ouvindo? estou sim estou ouvindo umas vozes estranhas mas você não sentiu nada então de de ruim? e daqui a pouco deste lugar você vê estava como se fosse a mata fechada ali e eu acho que da visão de vocês chega onde vocês estão deixa eu ver se chegam dá para ver alguém sim a minha chega a sua incerteza dos outros eu não sei mas aí vocês beleza então vocês vem alguém abrindo assim e fala assim é parece que agora agora a gente já pode sair vamos aproveitar que eles foram embora e sai um carinha de dentro deste local eu falo tem uma pessoa ali pessoal para o norte agora eu estou vendo peraí dá para ver de onde que ele sai mestre é o que que ele está saindo de dentro de onde da mata como se ele estivesse saindo de dentro da mata de onde era uma mata do mato mesmo eu falo isso ele abriu ele abriu como se fosse o mato e saiu de uma parede de vegetal uma coisa estranha não entendi bem aí sai ó meu filho então chute aqui peraí tudo bem eu vou falando baixinho porque eu sei que eu enxergo longe mas eu não sei até onde a galera enxerga né então se alguém não estiver vendo eu estou dizendo e da mesma forma que estava aberta agora não está vou casualmente largar aqui no chat que eu tenho uma visão do escuro de 36 metros que coisa graças a Deus ai meu Deus ou beira nada mas você está com a visão de 36 metros se não me falha a memória vou até confirmar a minha também é 36 metros vamos ver o outro combeiro um combeiro reconhece o outro é sobre estava 18 ajustado pessoal eles estão vindo para cá pessoal eles estão vindo para cá se esconda se esconda e eu me escondo atrás da rua eles chegam perto vamos chamar alguém de ladrão sem ser ofensivo eu já percebi com essas suas habilidades se esconda eles chegam próximo de vocês viajantes repressão mil eles parecem clones eles são todos iguais mesmo? são são todos iguais são nós somos os irmãos os irmãos vistanes e eles falam coisa de de gêmeo de trigêmeo quando um fala os outros falam ao mesmo tempo então fica tipo uma a voz como se estivesse com eco tá ligado os irmãos cuco da marra mesma coisa e aí eles falam assim viajantes vejo que vocês mataram os lobos? vão fazer alguma coisa com esses lobos? o Guinho o Zezinho o Luizinho isso aí é eu olho pro grupo assim pra ver se tipo o grupo vai deixar eu como eu faço como portavais mesmo eu olho assim pra trás tá ligado ninguém se manifesta por quê? o que vocês querem com os lobos? não se vocês não forem fazer nada com os lobos nós gostaríamos de pegar as peles dos lobos mas 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 por quê? porque é quentinho é porque a gente tira a pele do lobo e vende certo a gente pode lidar com a pele de lobo em troca de informação opa informação é conosco mesmo boa boa isso mesmo isso mesmo a gente precisa saber onde a gente tá uma coisa importante que vocês notam as vestes deles são bem coloridas e lembra as vestes do Arrigal lembra a veste do Arrigal eles falam onde vocês estão eles falam assim Giorgios vocês estão em Barovia? a gente sabe alguma coisa sobre Barovia? primeira vez que vocês estão ouvindo é a segunda né porque tem na carta falando de Barovia é a segunda vez que vocês escutam sobre Barovia então a gente realmente fez a viagem na carruagem eu penso carruagem ah não eu penso foi mal foi mal vocês estão na belíssima Barovia onde os fracos não tem vez meu Deus ele falou isso mesmo mestre os fracos não tem vez aí sim que eu me encolhi atrás da Árua por pouco que a minha força não era negativa eu olho assim como assim os fracos não tem vez que lugar é isso? é como você vê aqui é a é a lei da selva é a lei dos mais fortes e aí vivemos escondidos porque a gente nós normalmente caçamos mas estavam uns uns lobos diferentes não dos habituais então a gente preferiu ficar escondidos até eles passarem mas pelo visto vocês mataram eles então lobos que viram morcegos não são romões aqui quando você fala lobos que viram morcegos eles fazem um sinal estranho e aí passa e vocês viram o que aconteceu com essa carroça e com aquele homem morto ali eles olham assim e assim eles chegam mais próximo e eles andam juntinho é muito engraçado eles olham eu acho que esse cara é do doiva é que não dá pra ver direito mas é quem o Dalvan Dalvan Olensky quem é esse ele trabalha pro burgomestre da vila de Barovia mas pelo jeito ele não teve tanta sorte como é que a gente encontra esse burgomestre a gente precisava falar com ele ah mas é só subir a estrada continuar seguindo a estrada vocês vejam essa que você está eu olho assim pro chão aí você nota que há uma estrada no chão você nota há um caminho meio invisível mas há um caminho aí ô ô vocês triunam aí opa irmãos de Stanis diga diga coelhinha como vocês enxergam no meio dessa neblina toda e por que é bonito se eu não tô vendo beleza nenhuma tem algum microfone parou de cheia tinha um microfone encheando é não mas lógico que a natureza é bela em todo seu conceito seja na na crueldade ou no simples farfalhar das folhas você fala isso porque você não é presa e eu me escondo atrás da aurora de novo mas não se preocupe pequenino sempre saindo do flanco assim sabe sempre mas não se preocupe pequenino a estrada em sua grande maioria ela é segura ande pela estrada vocês verão uma grande muralha e é fácil de reconhecê-la porque existe dois cavaleiros gigantescos protegendo o portão e elas não tem cabeça então ali é a entrada para Barovia o mestre diga só um ponto do horário por favor tá bom a gente corre esse pedacinho aqui e a gente acaba pode ser e ele fala isso para vocês não foi por onde a gente chegou não foi por onde chegamos eu pergunto eu não sei por onde vocês chegaram eu sei que se vocês subirem a estrada ao norte vocês chegarão a Barovia efetivamente a Barovia que aqui são os arredores de Barovia aqui é a é a estrada esqueci o nome da estrada de novo Svalik Svalik isso aí é a estrada Svalik tá tá entendi mas essas informações que vocês deram aí é tudo coisa que a gente já sabia o que vocês vão pagar pelos carnívoros ali e eu tô blefando mesmo mestre ele olha pra você assim mas se você já expliquei então vou dar uma informação que vocês com certeza vocês não tem e essa é a mais importante de todas em Barovia assim que vocês atravessarem o portão procurem pela madame Eva ela tem um poder muito especial de ver o futuro e ela poderá ajudar vocês porque vejo que vocês não são daqui e provavelmente precisam voltar para casa papo extrair e como é que uma cartomante vai nos indicar o caminho de casa essa história é muito esquisita aí porque madame Eva é muito poderosa ela noto que você eu sinto uma magia em você nós vistanes percebemos essas coisas madame Eva vai surpreendê-los recomendo que fale com ela ela conhece tudo tudo bem eu resumo assim eu ainda acho que a gente podia ganhar uns trocados mas tudo bem mas é e aí nós podemos ficar com os lobos como vai adiantar dinheiro aqui que você joga dinheiro dinheiro volta dinheiro de volta como assim que você joga dinheiro dinheiro volta eu falei com o Forbes quando o cara fala quando o cara fala dinheiro volta eu olho assim para ele com aquela expressão de tipo quem olha para o cara se mete na conversa não eu só olho assim com a expressão é porque ele tem uma moeda que ele jogou fora e a moeda voltou para ele eu posso ver os olhinhos brilham deles eu posso ver esta moeda não curta e grossa não e me esconda atrás da roda de novo ficou de 100% mas só você ganhou essa moeda que volta eu boto eu boto assim na minha na minha ele pega a minha assim mostrou ela aqui eu tenho ele olha assim não dou para ele eu só mostro então ele olha ele olha na sua mão ele ah essa é a moeda de baróvia é do a face que tem aí é do strade e quando eles falam o strade eles gospe no chão mais conhecido como mais conhecido como o diabo strade e gospe de novo esse é o fala aí esse é o burgomestre eu estou falando na tatá ah tá bom fala na tatá o burgomestre não o burgomestre de baróvia é o colian o strade ele é o senhor dessa terra e gospe de novo e por que você se gospe quando eu falo o nome dele porque ele é um diabo e eles gospe no chão de novo imagina o meu metrilo ele adora tipo mas então podemos ficar com os lobos eu estou curioso sobre esse negócio do diabo aqui como assim é como nós chamamos o strade como é que foi que ele fez para para ter essa conversem com madame e eva eu estou conversando com você já então mas madame e eva vai trazer todas as respostas para vocês nem tudo nós sabemos vocês estão cuspindo no chão sem saber de nada tá bom isso é uma tradição entre os barovianos eu olho assim para o palco e é isso quando eu falo o nome do strade e gospo no chão eu olho assim você fala a hora que você fala o nome do strade eles gospe no chão eu gospo de novo mas sigam vai virar campeonato de cusp agora não não se preocupem gente é só seguir o caminho ao norte que vocês chegarão a barovia e e como vocês deram o vocês vão dar o lobo para nós certo sim sim então tudo bem então eu quero pegar um eu quero pegar um pouco de do pelo e da pele do lobo e guardar tudo bem bem pouquinho vou guardar num recipiente você quer uma pele inteira ou só um pedacinho não eu quero só um pedacinho com pelo e guardar beleza ok você tem a nota aí um pedacinho de pele de lobo aí ele fala assim como vocês vão dar os der os lobos para nós certo vocês deram o lobo para nós correto então nós faremos que vocês tenham uma passagem segura e tranquila aí eles começam rodear vocês e murmurando coisas que vocês não entendem mas eles vão fazendo isso é um círculo de proteção e boa sorte e por algum motivo eu peguei o Dorivan junto estou carregando o defunto junto enquanto ele rodeia vocês eu falo para o grupo é eu não senti presença maligna fala para o grupo baixinho eu não senti presença maligna neles então eu acho que não tem nenhum perigo que eles estão fazendo não e aí eles começam a limpar os lobos vamos irmãos a gente borde aqui eles são muito estranhos vai que eles comecem a cobrar por esse círculo de proteção sei lá a gente já tem uma proteção do oro a gente vai pagar a outra para que é isso é mesmo vambora é para cá né para o nor vocês vão subindo e aí vocês vão andando e vocês escutam o barulho de água então vocês vocês começam a andar e conforme vocês vão andando vocês vão escutando o barulho do rio que corre lateralmente está no meio da floresta mas tem um rio vocês conseguem escutar o barulho do rio e conforme vocês vão andando vocês avistam o portão de Barovia e realmente é uma muralha intransponível eu olho assim realmente estava bem dois com dois gente me fugiu com dois cavaleiros guardas segurando como se tivesse fizesse parte do portão mas eles estão decapitados suas cabeças estão caídas no chão é um muro com mais de de 20 metros de altura nossa ele é grande oxe não não é pra deletar não meu Deus do céu quase deletei o negócio gente é pra mostrar pra vocês ver se subiu aí pra vocês a imagem sim pareceu esta esta é a imagem que vocês olham dos portões e conforme vocês conforme vocês se aproximam do vocês vão se aproximar dos portões vou sim então conforme vocês se aproximam dos portões eles estão você vê que são portões gigantescos e eles e eles estão eles estão fechados mas conforme vocês vão chegando próximo aos portões vocês começam a escutar como se fosse engrenagens velhas começando a e parece que correntes estão sendo movidas e os portões se abrem cuidado pessoal pode sair qualquer coisa daí de dentro os portões se abrem pra vocês e vocês começam a ver uma uma estrada e vocês estão tipo no topo dessa estrada e dali vocês conseguem visualizar um vilarejo bem distante um castelo mais ao fundo mas vocês conseguem visualizar isso da altura onde vocês estão e deixa eu pegar a imagem gente eu fico olhando ao redor pra ver quem abriu o portão não tem ninguém eu tô tentando escutar e ver também se tem alguém abrindo o portão ou não há ninguém abrindo o portão eu não escuto nada só o barulho das engrenagens só o barulho das engrenagens abrindo e quando vocês passam o portão eu passo é o jeito né Lavinia calma eu vou assim nossa ela tá super acelerando eu vou correndo assim atrás da Lavinia me abaixo pra pegar no ombro dela calma você vai entrando assim sem nem saber que lugar é isso quando vocês passam o portão quando o último de vocês passa o portão o portão se fecha rapidamente atrás de vocês e esta é a vista efetiva que vocês tem eu mandei a imagem aí pra vocês pareceu aí tá ali ó a a na sua forma paladinesca olhando este caminho que vocês tem que percorrer para chegar nesta vila e aí foi se meter onde vocês foram se meter e aí vamos encerrar por aqui porque o senhor Mário e os demais também o povo tá cansadinho tem compromisso amanhã cedinho é então hoje hoje cedinho hoje cedinho a gente passou muito do horário mas foi boa sessão foi massa mestre combate foi mais demorado eu acho eu particularmente achei que ia ser mais rápido o combate mas nos próximos a gente vai ajustando e tudo vai dando certo aí no final maravilha eu espero que todos tenham gostado eu gostei muito eu gostei de dar 14 dano no boss foi bom foi bom e aí vamos começar os encerramentos Mário começando por você bom gente foi muito bom hoje gostei muito de mostrar minhas habilidades incríveis e belas pra vocês espero que vocês tenham gostado também já fico ansioso para a próxima agora tem um caminho pela frente para a gente percorrer mas chegamos até aqui com certeza vamos ser cada vez ficar mais fortes então estou bem ansioso obrigado mestre obrigado Thay pela oportunidade de estar jogando aqui com vocês também estou gostando bastante valeu gente tá mutado né de novo desculpa gente Ingrid sua vez olha hoje deu bom pra caramba viu mas eu espero que quem esteja aí do outro lado tenha gostado tanto quanto a gente aproveitem que estão aqui no canal confiram as outras campanhas eu tenho aí uma one shot de Kids on Bikes narrada em breve vai sair mais uma outra one shot e uma campanha quem sabe e em breve também a gente vai ter aí uma campanha de Kids on Bikes então espero vocês lá não só essas campanhas também a gente tem no canal The Witch tem Pathfinder tem mais D&D enfim sintam-se à vontade fiquem estejam em casa né e é isso eu vejo vocês na próxima vai dar tudo certo tá tá sua vez talvez você fala que vai dar tudo certo dá uma arrepio na espinha você quer que dá tudo certo pra gente como os heróis da história vai vocês massacraram os lobinhos gente vai dar certo vai eles pra atacar a gente mas a gente vai ficar ali passinho querendo trocar ideia foi massa curtir fiquei com medo em algum momento ali achando que não ia apanhar daquele lobo que tava cismado de comigo mas agradeço aí a a proteção e é isso foi muito massa já dá pra pra adentrar a baróvia vai dar tudo certo gente vai dar bom vai dar bom confia confia marca esse escudo extra aí que vocês tem desse santuário mas é uma fase do esgume né porque você não ataca também tem esse tipo porém Igor sua vez é tô bem empolgado é a primeira vez que eu tô jogando de ladino na quinta edição e era uma classe que eu não curtia muito mas eu tô aprendendo a amar de verdade bem divertido mesmo tô bem empolgado e cenas dos próximos capítulos aí agora só tem uma caminhadinha gente uma caminhadinha rápida tá tudo certo vai ser tranquilidade tenho confiança nisso eu vou me despedindo daqui gostei bastante galerinha vocês estão assistindo espero que tenham gostado também no final vocês vão descobrir quem é o herói e eu falo pra vocês que o herói é o stride entendeu esse povo tá invadindo tudo que é lugar entendeu chegou sem ser convidado saiu matando os bichos do dono só tudo que o stride fizer daqui pra frente é só em autodefesa só isso que eu tenho pra dizer tá aí faz as honras doidinho pra tema destruiu um mal pra estrear nele vamos ver galera valeu a presença aí de todos mestre foi massa o jogo me diverti pensei que a gente ia apanhar muito mais por low mas foi bom foi bom o grupo se garantiu e o grupo já se entrosou bem primeiro o combate que o diga a paladina e o ladino aí é da boa é combinação tudo calculado tudo certinho entendeu combinação foi boa entre o orion a paladina e o ladino e foi bom o combozinho de habilidades foi bom foi muito bom aí ó tá suave na nave espero que a galera aí que tá assistindo também tenham gostado lembrem deixa aí seu like compartilhem se inscrevam que por hoje é só tamo indo nessa desejamos bons jogos pra vocês seus amigos e até mais tchau 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 valeu você já conhece a D1 nossa loja de produtos e serviços pra RPG temos tudo o que você precisa para ajudar na sua sessão de materiais e acessórios em geral acesse agora o link na descrição tchau